O Cunhinha lá em casa, teve uma briga sem graça Por causa de pouca coisa, chegou levantar fumaça A mulher me encantou, por causa de minhas cachaça Fui lavando a minha cara, quase que acabou com a minha raça Você vive de capricho, só na birra e na birraça Eu só de pouco recurso, qualquer coisa me embaraça E eu saí lá porque eu tomei a barra da caixa Pus o chapéu na cabeça e pôs a cara na margar Passei o dia na moita, misturado com as abelhas Eu me vi adromedado e agarrado pras orelhas Quando foi escurecendo, mais ou menos sei de meia E eu entrei pra casa dentro com a cara muito feia A mulher vem me xingando, esse caso tem a leia O povo sai do chiqueiro e qualquer parte da leia Você vive é só pras mata, a beira no caso alheia Se eu descubro isso, a maçada do cor eu te assorrei Oh mulher tem paciência, que tanto me atropela Eu não sou chave de porta e nem arco de panela A mulher ficou calada, deu um rapadinho na guela Ela entrou lá no quarto e passou a mão na chinela Eu me vi enganoado, agarrado na unha dela Eu saí lá pro terreiro, confiado nas cadelas Fui correr, levei um tombo, quase quebrei minha costela Eu voltei pra trás sem graça e fui pedir perdão pra ela A mulher ficou calada, mas também não importou Ficou do mesmo tamanho que ela nunca perdoou Somente eu tenho na lembrança e ela ainda me falou Se caísse pra morrer, fale um grande favor Mas eu tenho muita agiriza desses homens cantador Que anda fora de hora e atendando morador Ainda tem outro defeito que não é trabalhador Quando fala na preguiça se chega não separou Ô mulher, tem paciência, deixa de me atropelar Eu nasci pra cantar mal, eu não nasci pra trabalhar Cara dura, relaxada, não conhece o seu lugar Vamos ver se você vive só a custa de cantar Você tá me relaxando, agora eu vou confirmar Que a área que nasce troita não vai mesmo endereitar Quando eu for nas pagodeiras, bem longe do meu lugar Se eu arranjar uma peradinha, esse dia eu vou vingar